Estamos de volta com o Esporte Record e agora você vai conhecer um projeto de Bauru que busca por meio da prática do handball retirar crianças e adolescentes das ruas. Já são mais de mil jovens atendidos. Atletas que um dia, quem sabe, podem representar o Brasil em competições internacionais. Aqui a força está nas mãos. O projeto que recebe o nome Gol de Mão é mantido pela Associação Bauruense de Handball. Ele oferece a crianças e adolescentes de baixa renda o primeiro contato com o esporte. Mas o sucesso nas escolas da periferia da cidade foi tão grande que nasceu o projeto Engajamento, direcionado para jovens com mais de 15 anos. O objetivo é fazer com que essa moçada não abandone a prática esportiva e deixe de ficar nas ruas. Nós utilizamos o handball como instrumento de inclusão social e uma forma de ocupar o tempo dessas crianças que saem da escola. Eu estudo no período da manhã, eu estudo no período da tarde. E tem uma opção saudável e educativa de ter alguma coisa para fazer nesse momento. O futuro do handball brasileiro pode estar nessa quadra. Essa é só uma das equipes mantidas pelos projetos da associação. Os grupos que surgiram por uma preocupação social acabaram se tornando competitivos no esporte da região. Todo trabalho que é feito sempre acaba surgindo alguns talentos, pessoas que se dedicam mais, que se empenham mais e acabam tendo um desenvolvimento maior para o esporte. Eles estão entre as três melhores equipes da região e nós buscamos ficar entre as melhores equipes do estado. André é goleiro. O garoto é tão bom que já foi disputado por dois times da categoria sub-17. Comecei a jogar na linha, depois fui para o gol, gostei. Comecei a treinar com o time. Depois fui me aprimorando, consegui ganhar propostas para Ribeirão Preto, Pinheiros. E por motivos de estudo mesmo, eu preferi ficar. E essa é a única exigência que o projeto faz. Todo mundo precisa estar em dia com os estudos. Para manter os gastos com manutenção de quadra, bolas e demais custos com competições, a meninada se organiza como pode. Separa funções entre os atletas mesmo, para estar criando festas, eventos, para estar arrecadando dinheiro para o projeto, para estar pagando as viagens, para os jogos, alimentação, essas coisas. Obrigado. Obrigado.